Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aplausos Não, 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 não. Aplausos E aí 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 Boa! A gente tem a mina de um cru! O ataque vai desfile! O ataque vai desfile! O ataque vai desfile! E o cru na roda! Oh yeah! O ataque vai desfile! Três, dois, três! O que é isso? O que é isso? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é isso? 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 O que é isso?